Uma constelação chegou na minha vida de uma forma muito especial, porém muito avassaladora. Eu acho que a gente sempre entra para esse caminho do autoconhecimento, de também se transformar nessas trajetórias da vida em momentos que às vezes a gente está com dificuldades. E eu tinha uma dificuldade, na época eu já estava trabalhando como terapeuta, terapeuta vibracional, e eu sentia ali a necessidade de ter algo mais, que eu pudesse avançar um pouco mais com os meus clientes, de uma forma que eu pudesse ajudar de uma forma mais profunda, que eu pudesse realmente chegar aí na raiz, na dinâmica que estava acontecendo ali na vida dessa pessoa. E quando eu fui me deparando com os conhecimentos da constelação familiar, eu senti isso como uma grande solução para o tratamento das pessoas que eu ajudava. Para a dinâmica de esclarecimento, de ter aí uma outra ferramenta que pudesse trazer mais clareza, mais consciência, tanto para o seu processo aí de autodesenvolvimento, quanto para o seu processo de cura interior. Então, ela chegou na minha vida num momento onde eu estava realmente buscando outras alternativas para oferecer aos meus clientes. Mas eu também estava na minha busca pessoal, na minha busca pessoal por encontrar aí mais firmeza na minha profissão, que eu realmente pudesse encontrar uma ferramenta que me proporcionasse oferecer mais às pessoas. Então, esse foi o grande motivo que eu procurei as constelações, e que elas com certeza chegaram na minha vida, né? Porque foi num processo muito bonito que a constelação chegou até mim, porque foi através de uma indicação de uma amiga minha. Uma indicação não, foi eu dizer, Grazi, vai lá que é pra você. E aí eu fui, fui nessa busca aí e realmente eu encontrei algo maravilhoso. que no começo eu confesso que me revirou do avesso, mas depois sim eu encontrei tudo o que faltava, o que faltava para eu encontrar o meu lugar profissionalmente e para eu encontrar o meu lugar na minha família de origem, na minha profissão, nas minhas relações e tudo mais. E aí